E aí meu amigo do YouTube toda na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul olha a grota que se metemos hoje e aqui tem uma pinguela antiga primeiro vou contar a história aqui desse local a história é nem a história é só quem morava aqui tá essa casa ela tá mais de 15 anos abandonada tá é o dono dela é seu João e ele que me deu autorização para vir aqui e antigamente o seu Alfredo morava nesse local aqui tá aí o João e o irmão dele compraram essa casa aqui para esse sítio para trabalhar nele e acabaram não vindo trabalhar então essa casa ela tá é hoje mais de ela tá mais de 15 anos abandonada só que tem um porém provavelmente vocês lembram quando eu passei essa pinguela aqui e hoje eu vou vou tentar passar nela de novo não vou dizer para vocês que eu vou passar eu vou tentar passar porque tem uma pinguela que tá muito baleadona já para mim conseguir chegar lá na casa lá na casa lá em cima eu tenho duas opções para você ter uma ideia a primeira opção passar por dentro da água lá o pessoal vinha de carroça na época eles passavam por dentro da água ali ó tá no caso quando o rio tava baixo eles passavam por lá e quando o rio tava cheio eles passavam por aqui ó só que você veio é a pinguelinha tá tá baleadona então o que que eu vou fazer eu vou tentar passar aqui na pinguela beleza e eu vou passar bem devagarinho aqui para ver se eu consigo passar tô dando uma balançada ó é tudo certo por enquanto tem fio no lado aqui ó e não façam isso em casa e aí e aí Uhul! Passemos! Nossa, meu! Deixa eu mostrar pra você aqui. Olha a situação disso. Olha aí. Simbora! Olha só! Que grota aqui! Nossa, acho que eu me arrependi de vir por aqui. Olha só! Os espinhos. Olha aí! Ih, Shari! Puro espinho. Eu acho que essa aqui é a última vez que eu faço aqui. Calma aí que tamo indo. É a última vez aqui. Não dá pra passar mais. Já era essa pinguela aqui. Acho que eu vou ser o último a passar aqui. Depois eu vou voltar lá por lá. Passei, ó. Olha aí. A pinguela aqui, ó. Vai embora, ó. Simbora! Simbora! E olhar. Daí acontece que uns de vocês já olharam um vídeo que eu fiz aqui e outros novos ainda aí no canal não olharam. E a gente vai olhar hoje como que tá a situação dessa casa. Lembra, ó? É uma casa bem antiga. Ali dentro é horrível. Tá horrível. Só pra te dizer. Por causa que tem lá dentro... Bom, vou te mostrar lá a situação. Olha aí. A casa aqui à frente dela é bonita, né? Mas tu sabe aquele ditado, por fora top renda e por dentro Deus nos defenda? Pois é. É isso aí mesmo. Olha aqui, ó. Olha as florzinhas aqui que os beija-flor gostam, ó. Como é que é o nome dessa flor aqui? Eu sei que os beija-flor gostam de... de ficar aqui no wireless beacon aqui, com o biquinho deles e tironecta lá de dentro. Vamos ver se a gente consegue chegar ali na casa. Mas que mato! Olha só! Não é porque você vê outras pessoas aí gravando casa antiga e casa abandonada que você já tem que pegar e começar a visitar as casas abandonadas, tá? Tem que ter autorização pra ir nas casas. Outra, às vezes é perigoso. Então, melhor ir com mais pessoas ou nem ir. Então, ali à frente da casa é aqui, ó. Tanque. Caixinha. Galo que vai em cima do fogão. Aqui tem uma flor, ó. Olha que flor legal essa aqui, ó. E vou dizer pra você, a última vez que eu vim aqui... Eu nem consegui... Sabe que eu vim esse tempo atrás pra fazer um vídeo aqui e não fiz? Não consegui entrar dentro da casa. Porque... Não, você vai ver ali. Eu vou mostrar. Vou tentar filmar o máximo que eu puder. Aqui dentro dessa casa aqui pra... Com máscara. Luva. Ó o banheiro lá, ó. Tem descarga, tem vaso, tem tudo ali ainda. Portãozinho. E aí, bicharado. Ou tem tudo dentro dessa casa aqui ainda. Ali é uma bacia. Aqui um portoalha. Aqui dentro fede muito. Só pra você ter uma ideia. Por causa da quantidade de morcego que tem aqui dentro. São terrível. Tenho bastante cuidado aqui pra não entrar. Olha as cadeiras. Ó, tá escutando o bicho? Ó. Tão gritando ali dentro. Tem quilômetros... Olha, ó. Tem quilômetros de morcego aqui. E nem é só questão de ter morcego na casa. É questão seguinte. Tem muitas fezes de morcego aqui, ó. E fede demais. Então eu vou... Vou tentar aqui fazer um jeito aqui pra mostrar pra você. Mas com cautelas. Fogão. Olha aí. Fogão bem antigo. O cano dele ali você vê que não é um cano. É metade de latão. E metade do cano é de... De barro. O fogão é bem antigo também, olha. Aqui tem uma pia. Olha a pia aqui, ó. Eu tô cuidando o máximo possível aqui que eu tô entrando. Pra você ter uma ideia, ó. Aqui tem uma pia antiga também. Você vê. Aqui tem um calendário. E esse calendário aqui... Vamos ver se tem ano. Não, não tem o ano aqui. Olha aí. Tudo de couro, ó. Olha isso. Será que o pessoal andava no mato com isso aqui? Aqui tem um pé de cabra, ó. Pra tirar prego. Olha aí. Aqui tem uma dispensa. Não tem nada ali dentro, tá? Aqui tem cadeiras antigas, ó. Tem aqui nesse canto. Vou mostrar mais aqui pra você. Com bastante cuidado. Vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui tem foice, ó. Picareta. Foice que era do antigo proprietário. Eles roçavam aqui, ó. Olha as cadeiras antigas. Olha a mesa. Super antiga também. Tem uma balança debaixo da mesa. Olha a balança. Bem antiga também. Aqui tá os pesos, ó. Dela. Ó, isso aqui vai na roda de trás da bicicleta Monark, ó. Pra limpar o cubo. Misericó... Olha aí que coisa horrorosa, ó. Olha aí, tá vendo? Esse papelão aqui no chão. Os morcegos ficam grudados aqui, ó. E o que que eles fazem? Eles... Fazem as... As caca deles ali, ó. Você entende o que eu tô falando, né? Olha aí. Não dá nem pra entrar. Mexaria. Aqui, ó. É o quarto onde que eles estão, ó. É aqui dentro. Aqui tem uma geladeira. Deixa eu abrir a geladeira aqui. Olha aí, geladeira, ó. Tem ninho de rato ali dentro. Olha os morcegos ali. Olha aí. Não, e aqui não é pouquinho. Não é que eu tenho... Ah, o Valmir tem medo de um morcego. Não. Aqui... Você tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. A quantidade de morcego é muito maior do que outro lugar. Sem contar o fedor miserável que tem aqui dentro. Carniça brava. Olha, ó. Desse caro morcego. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, bicho. Vai pra lá. Aqui é uma sala, ó. Tem um quadro aqui, ó. Deixa eu ver. Tem um quadro aqui. Acho que tem o nome de alguém, ó. Vamos ver. Maria. Tá escrito Maria. 1940, ó. Maria, ó. Lembranças da primeira comunhão. 1940. Então, você sabe que isso aqui é antigo. Olha aqui, dessecaram, ó. O bicho, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é um morcego dessecado. Olha aqui. Pichudo. Ororoso. Aqui tem um quarto. Eu não vou conseguir mostrar muito rápido. Assim, muito pra você, ó. Vai sair gritando, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou dar só um... Mostrar um pouco por você aqui. Eu passei... Pra não ficar muito tempo aqui dentro. Olha aí. Nesa. Lá tem um banco. Lá atrás tem um hackerzinho. Aqui tem uma... A cama bem antiga, tá. Lá tem uma... Lá tem uma... Até o pinico da vovó. Olha aí a bota. Olha aí. Bota antiga. Cadeira. Roupa. Cinto. Olha aí. Tá vendo aqui, ó. Ali tem uma... Aqui, ó. Isso aqui é uma partilheira, ó. Olha aí. Aqui tem... Coberta. Aqui tá a cama, ó. Você vê. Mas ali no outro lado, eu vou tentar mostrar pra vocês. Vai ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá horrível aqui dentro. Vamos usar barro. Vamos usar barro. Não, eu vou mostrar pra você aqui, ó. No outro quarto. Vou tentar mostrar aqui. Olha aí. Coisa horrorosa, ó. Misericórdia, Senhor. Olha aqui o que vai ver. Vamos ver. Olha aqui. A outra vez aqui, ó. Tava horrível. E olha só as fezes deles, ó. Horrível. Eles tão tudo aqui dentro. Ali, ó. Eles tão gritando, ó. Olha. Mas não dá nem pra ir pra lá pra ter uma ideia. É muita quantidade que tem ali. Ó. Olha os gritos. Olha. Olha. Ixi. Olha, não. Escuta. Aqui era um quarto. Aqui era um quarto. Pra você ter uma ideia. Bebicharado. Olha que tem entrada no sótão, ó. Olha. Tô brincando. Não atingi em nenhum, tá? Só joguei no chão pra... Só pra espantar eles. Nossa. Não dá pra ficar aqui dentro. Que fedor miserável. Isso aqui tudo fezes. Olha lá. Aqui, ó. Essa casa aqui. Que nem tem uns que fizeram no comentário. Essa é só tocando fogo. Nossa, seu. Nem tava fechada, mas eu vou deixar fechada. Puxa. Você não tem noção. Tá horrível ali dentro. É de máscara. Pra eu ter uma ideia. De máscara. Luva. Não. É insuportável. Insuportável ficar ali. A carnice é demais. Eles tomaram conta daqui. Coisa horrível. Aqui tem um paiol, ó. Bem antigo. Nem vou mostrar pra você o paiol. Na verdade não tem nada ali dentro. É só um paiol, velho. Ali tem uns pés de limão, ó. E tá dentro da mata, ó. Totalmente no meio da mata. Essa casa aqui, ó. Nem de dia dá pra entrar aqui. Imagine de noite. Não. Esquece. Sem chance. Eu já nem gosto de fazer vídeo de noite, né. Na verdade eu não gosto de assustar ninguém. Eu quero que todo mundo tenha paz. Tenha tranquilidade. Tenha sossego. Mas não dá pra ficar ali dentro. Hoje não. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.